E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos mais uma vez ao canal da Clê. E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha Glam Combo do mês de setembro. Recebi agora dia 8 de outubro. Eu não sabia que ia estar aqui em casa, não dizia nada lá no... No aplicativo da Glam, né? Só que tava em transporte aí, quando eu cheguei, uma surpresa, né? E aí, eu tô aguentando de curiosidade e vim abrir ela aqui junto com vocês. Vamos ver o que veio. Esse mês de setembro teve uma querida que assinou com o meu cupom. Então é pra eu ganhar um brinde. Não sei se vem agora ou no mês que vem. Vamos ver. Tô super ansiosa. Então, vamos lá. Universo Glam, Glam Combo, Glam Box e Glam Bag. A gente tá longe pra ouvir? Deixa eu colocar mais pra perto. Agora eu tô usando meu tripézinho. Então, vamos lá. E... Tcharam! Não tem uma caixinha separada da Glam Bag. Que bom. O tema desse mês de setembro, tá de cabeça pra baixo, né? É Divas. E aí veio a Glam Box e a Glam Bag e veio um produtinho fora. Eu acho que não veio meu brinde, não. Então... Divas. Lindo, né? Achei linda essa caixa. Achei muito linda essa caixa. Aqui todos vocês já viram, né? Porque a minha tá chegando bem depois. Então, vamos lá. Ah, assim eu posso mostrar, né? Vamos ver. Vou ver junto com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco produtos. Não veio meu brinde. Vou perguntar. Por que é que não veio, né? Então, veio esse... Cherry Blossom Tonic Tônico Facial. Gente, no meu perfil eu não uso tônico facial. É... Isso aqui. Lindo. A caixa é linda. É da Bruna Tavares. Eita, não faz isso na minha cadeira, não, bebê, Ju. É... Dermatologicamente testado. Oftalmologicamente testado. É lindo. Nossa, achei lindo. Dizem que as coisas da Bruna Tavares é muito bom. Muito boa. As coisas não, né? As coisas são muito boas. Tônico Facial. Depois eu vou... Eu acho que por isso aqui a... Isso aqui deve ser caro. A caixa já compensou. Eu vou tentar colocar na edição. Glam Beauty. Glam Beauty. Glam Hydra. Serum Facial. limpeza, tratamento, proteção. Vamos ver. Olha que lindo, que cor linda. Glam Beauty. Validade 3, 2026. Deixa eu ver o da Bruna Tavares. Da Bruna Tavares. 4 de 2026. Aí veio... Primer Blur. Extrato de equinoa e moringa. Ácido hialurônico, vitamina, efeito mate plus. Informização da pele, controle de oleosidade, pele aveludada. Uso diário. Esse aqui. Tá o sol ali, né? A validade dele. 2027. Novo de 2027. E um creme. Para mãos. Capim Limão. Da The Body Shop. Ao Brasil. Brasil. E a validade... Não sei. Ah, deve estar aqui. 2011 de 2026. Creme para a mão é sempre bom, né? Ah, ele vem lacradinho. Cheirinho de capim Limão. Dá para sentir daqui mesmo lacrado. E esse... Máscara facial Hydro Glow. Hidratação e brilho. Só vem coisa para o rosto, gente. Daqui a pouco... Gente, só coisa para o rosto. Eu vou abrir meu perfil todo. Máscara Hydro Glow. A máscara hidratante iluminadora Hydro Glow. É para todos os tipos de pele. Inclusive mistas e oleosas. Possui textura jelly. Refrescante com pontos de brilho. É antioxidante. E conta com a hidratação de 24 horas. Então, a máscara hidratante. Vamos abrir. E ver a validade. Validade. Dois de 2026. E essa aqui. Faces. Máscara facial. Ah, é da Natura. Eu pensei que fosse aquele face set. Da Natura. Gente, olha o cabelo aqui. Ai. Saiu. Já está aberto, né? Hum, cheirinho. Cheirinho bom. Ai, tem um brilho. Será que dá para ver? Não, né? Não. Então, aí. Agora, quanto está? Glambé. Veio esse iluminador corporal de aloe vera da Glambé. E aí. Validade. 9. Não. 9 de 2026. Gente, que legal. Olha essa cor. Deixa eu botar aqui, né? Quando sai demais. Mudador corporal. Olha aqui a cor. Não tem nada diferente, não. Também pouco, né? O cheiro é bom. Tem esse Vulti Colors Sombra e Primer Multifuncional. Folia holográfica. Validade 10 de 2026. E sombra e primer. Vamos ver o que ele faz. Tudo nessa mão, né? Vocês estão vendo? Nossa, que lindo. É um rosa. Gente, já pensou usando essa sombra rosa? Olha só. Ela é um brilho. Ai, que legal. Gente, não sei se dá pra ver. Não consigo mostrar. Tá que nem o iluminador. Ó. Ah, agora foi. Lindo, né? Aí acho que primer pra passar debaixo da... Da maquiagem. Lindo. E por último... Creme facial com ômega 3, 6 e 9. Colágeno vegetal. Ai, eu não falei a validade do... Eu gostei disso aqui. Do Vulti. Falei? Falei. 10 de 2026. E esse aqui... Minha mão toda brilhosa. 9 de 2026. Creme facial. Na BTC. Mineral Beauty. Com o colágeno vegetal, atua na hidratação da pele e promove vício, firmeza e uma pele mais bonita e saudável. Também tá aberto, não tá lacrado. É branco. Chegoso. A gente usa o protetor por último, né? É assim que a gente faz uso, o protetor por último. Não, não veio meu brinde. Vou cobrar eles meu brinde, porque que não veio. Vamos ver aqui. A listinha. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens, tá certo? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha Blancombo desse mês. Eu achei que valeu a pena. Só veio muita coisa pro roxo. Vou ver o que é que tá acontecendo no meu perfil. Porque às vezes é o perfil, né? Que tá muito fechado. E eu vou ver. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. O seu gostei. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Tchau!